Eu já tinha algum tempo comprado algumas ferramentas, feito cursos aleatórios, né? Assim, nada pra ingressar mesmo. Aí eu fui conhecendo pelo Instagram, seus vídeos do professor Fábio Dutra, aí participei do primeiro curso, aí eu entrei nesse, né? Aí eu fui a fundo, vendo de fato que era isso que eu queria. E eu trabalho há oito anos com internet, né? E sempre com receio, e eu com um pouco de equipamento, com vontade e mais medo. Aí vendo as aulas todo dia. Aí essa semana, não, de sexta-feira pra cá, professor, eu tive uma, assim, foi uma explosão. Aconteceu tanta coisa na minha vida que eu acho, eu comecei hoje, eu tenho que compartilhar com o professor, porque foi através de vocês que isso aconteceu. Saí da minha, da empresa que eu trabalhava na semana passada, por destino, encontrei um rapaz com recurso pra fazer investimento. Fizemos uma sociedade. Professor, hoje já fechamos o nosso primeiro contrato com a empresa, eu já vi, até a empresa tem VRF. Aí, através disso, já fechamos outro já, com uma rede de mercados aqui, com cinquenta e poucos ar-condicionado, valor de manutenção preventiva, né? Só no valor dessas máquinas, que são dois andares desse prédio, mensal ficou R$2,600. E, assim, eu tô dizendo isso, que até semana passada eu não tinha isso na minha vida. E agora, há pouco, cinco da tarde, eu sentei e fechei com o primeiro técnico que vai ser meu funcionário.